Olá a todos, bem-vindos a mais um Chute aos Postos, a última versão, o último episódio de 2022. Hoje temos o Pedro Leal, com quem vamos falar um bocadinho sobre a atualidade do rugby e um bocadinho também daquilo que ele anda a fazer agora, depois de ter terminado a carreira de jogador. Para quem nos viu hoje pela primeira vez, isto é um episódio mensal do nosso canal balneário que trata um bocadinho de todos os esportes. Nós temos mensalmente, como estava a dizer, um podcast dedicado ao rugby que trazemos hoje, a última edição, como eu já disse, de 2022. Temos então o Pedro Leal, uma das principais referências do rugby nacional. Tem aqui, eu reuni aqui algumas estatísticas do Pedro, são cerca de 338 jogos de sevens por Portugal. 75, segunda estatística, 75 test matches de 15. Esteve presente no Mundial, o único Mundial até agora de Portugal, teremos o segundo para o ano. São 100 ensaios no circuito, nos jogos por sevens, por sevens de Portugal e uma carreira a nível nacional com 9 campeonatos nacionais e 3 taças ibéricas e num percurso que passou, além do direito, também pelo Berrive e pelo Nice. Pronto, acho que não disse as regras nenhumas. Tudo isto eu tinha algumas ideias, não sabia nomes concretos, acho que a verdade que tive que ir ver. O Pedro é um dos jogadores que eu mais seguia quando jogava também, se bem que não acho como se pode chamar aquilo de jogar, mas quando andava dentro do campo. Pedro, olha, muito obrigado antes de mais pela pronta resposta ao nosso desafio e podemos começar aqui, se calhar, por falar um bocadinho sobre como foi esta transição dos campos para o banco, não é? Porque abandonaste a carreira recentemente e enverdaste uma coisa mais de backstage. Como é que foi essa transição? Olha, primeiro que te deixo-me agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui a falar contigo. É sempre bom falar de Rairo. Foi fácil, foi uma transição fácil, porque eu acho que ao longo da minha carreira sempre pensei em ser treinador. Não sei se sabes, eu tive uma academia, que era a Academia Pedro Leal, que era mais para os miúdos e foi um grande sucesso, porque apesar de ser no direito, era a Academia Pedro Leal e tinha jogadores do Codulo, do Valenças, do São Miguel, vinham de Évora, vinham de Luxemburgo, vinham de França, por isso era giro, porque há muita aquela rivalidade, mas depois, como era a minha academia, juntava muitos miúdos e foi aí que comecei a minha grande paixão por treinar os miúdos na altura. Ainda enquanto jogava, como sabes, também fui treinador do Sporting, fui convidado pelo Sporting para ser treinador, enquanto jogava, não foi fácil, mas foi espetacular, foram três anos de muito sucesso e que aprendi muito e gostei muito e depois, naturalmente, quando a carreira estava a acabar, o direito, já tinha falado comigo várias vezes, se eu queria assumir, e pronto, isso chegou à altura, já com três filhas, já com muitos títulos, já com muita juventude a aparecer, e foi o último ano do meu irmão, o Miguel, como treinador do direito, e por isso, ele saiu de treinador, foi para a Estação Sub-19 e eu, automaticamente, o direito, basicamente, perguntou se eu queria voltar ao direito, não é voltar porque eu estava lá a jogar, mas como treinador, e assim foi. Já o meu segundo ano, o ano passado, estive com o António Aguilar, foi o António Aguilar que me convidou, um bom ano, foram dois bons anos em que, infelizmente, perdemos os dois anos nas finais. Este ano temos um treinador novo, um argentino, o irmão do Augustinho Pichotti, que tem muita experiência, e basicamente somos quatro treinadores, eu estou mais com o Anúcio Três Quartos, e depois temos o Bernardo Motto e o Coadouré, ex-internacionais também do direito e da seleção, que treinam os avançados. Por isso, acho que foi uma transação fácil, era uma coisa que sempre gostei muito de dar treinos e de ir mais ao promenório, e por isso foi uma transação fácil e acho que está tudo que correu lá. Ok, a questão da academia que falavas, diz-me uma coisa, que tipo de trabalho especificamente é que fazias com estes miúdos, uma vez que não era propriamente uma equipa, eles vinham, como estavas a dizer, de várias equipas, que tipo de trabalho específico é que era feito com esta malta? Olha, era mais a partenca, porquê? Porque lá está, nos clubes, os clubes do direito têm sub-10, 12, 8, têm 50 jogadores, ou seja, é muito difícil um treinador ou dois treinadores darem atenção a 50 minutos. E nós, eu convidava, eu e o meu irmão basicamente, nós convidávamos muitos internacionais, sempre internacionais jogadores, para ir a treinos aos minutos, e basicamente eram, muitas vezes, 4 treinadores para 30 minutos, ou seja, tínhamos mais, o aspecto técnico era fundamental, porque nós, digamos, eu como fui ser mostrador, eu obrigava quase os pilares ou os avançados a chutarem, porque hoje em dia o rugby é tão dinâmico e um pilar tem que saber tão bem passar a bola como um ponto ou como uma abertura, e por isso era menos à base do contato e mais à base do tempo, e por isso os miúdos, miúdos de 6 anos, 7 anos, 5 anos, iam para a caminha e a partir daí ganhavam o gosto e inscreviam-se no direito de muitos jogadores que ainda não jogavam o rádio. Por isso, era muito mais o aspecto técnico em que, em duas vezes por semana, os miúdos não conseguem, e os treinadores não se conseguem focar tanto. Por isso, era muita técnica individual, muitos jogos, muitos jogos em que eles ganhavam prémios, por isso, no fundo, também transmitia a qualidade técnica, mas também o sucesso para ganhar prémios, o primeiro e o segundo lugar ganhavam prémios, e por isso foi um grande sucesso e era muito ligado à técnica, porque acho que isso é importante assumir o rádio. Ok, exatamente, exatamente. Esta experiência que depois tiveste no Sporting, com uma experiência bem sucedida, com alguns títulos até nacionais, pronto, já fazias algum trabalho treinador, ao fim e ao cabo, aqui com a academia, enquanto jogavas, depois tiveste aqui a oportunidade ainda da questão do Sporting, que me estavas a falar, não era fácil conciliar. No entanto, eu queria introduzir aqui esta questão, sem parecer uma questão sexista. Qual é a principal diferença entre trabalhar com as raparigas e com os homens, no caso do rádio, e que é um desporto mais físico até? Olha, é engraçado que a diferença não é muita. Como é óbvio, acho que em Portugal elas têm ainda menos condições do que nós, os homens, mas muitas delas trabalhavam tanto ou mais do que os homens. Claro que em termos profissionais, em 30 jogadoras, se calhar havia 10 treinavam bem, e se calhar nos homens, em 60, há 30 que trabalham bem. Por isso a diferença não era muita. A grande diferença é que elas eram uma esponja, ou seja, eu dizia e elas faziam, isso dava-me um grande prazer, porque se calhar tu nos homens, e eu treino agora, os jogadores que jogaram comigo, e tu dizes uma coisa, como é óbvio, eles ouvem, mas se calhar pensam, ah, eu acho que não é assim. Se calhar fazem de outra maneira. Elas não. Não, tu dizias, façam assim, ou isto deve ser assim, e elas ouviam e faziam. Por isso foi uma grande experiência e gostei imenso de treinar com elas, porque muitas delas jogavam na seleção e por isso trabalhavam comigo no Estádio Nacional, no Jamor, e eu conhecia muitas e via como é que elas trabalhavam, com poucas condições, e por isso foi um grande orgulho. Acho que as diferenças não são muitas, como é óbvio, sendo um desporto de contato, é um bocadinho diferente. Havia jogadores que faziam ginásio porque tinham de fazer. Outras não tanto, mas depois percebiam, faziam-lhes perceber que, sem ginásio, hoje em dia o rugby é um desporto de contato, por isso isso era fundamental, e foram três anos de grande crescimento da parte delas, e eu gostei imenso de conviver com as raparigas, por isso acho que não há muita diferença. Claro que as mulheres são sempre mulheres, mas acho que foi muito bem passado. Sim, senhora. Ok, vamos manter-nos ainda no plano nacional antes de passarmos para as seleções e para os lusitanos, que também queria falar. Vamos falar um bocadinho sobre o direito. O direito, falávamos um bocadinho em off, está neste momento em quarto lugar, tem um jogo a menos, estou aqui a olhar para a tabela, curiosamente está empatado pontualmente com o Cascais e com o Kedul, que também tem jogos a menos. Pronto, a época não começou se calhar da forma ideal, começou com o empate na Lousan, mas quais são as vossas perspectivas para o resto da época? Olha, as perspectivas são boas, acho que estamos a trabalhar bem, como eu te disse, temos um treinador novo, e um treinador novo que mudou tudo, ou seja, nos últimos anos tínhamos só treinadores portugueses, o Mourão Miguel e depois o Aguilar, e de repente foi um treinador argentino e incomodou tudo, por isso, lá está, esse empate da Lousan, claro que é merda da Lousan, mas nós estávamos ainda numa fase muito inicial de aprendizagem. Semana passada, por exemplo, fomos ganhar ao Restil, que são os atuais campeões, por isso, acho que estamos a subir, tivemos realmente, esse foi um percalço, com a agrodomia em casa também tivemos um jogo muito mau, foi provavelmente o nosso pior jogo da época, mas acho que estamos a crescer, nos últimos dois anos fomos à final do campeonato, por isso, como sabes, temos uma equipa 100% amadora e 100% portuguesa, nós tivemos um argentino que teve cá um pilar, porque nós tivemos duas razões de pilares, mas já se foi embora, por isso, neste momento, temos só portugueses, mais o filho treinador que é argentino, mas não é profissional, por isso, acho que somos a única equipa do campeonato nacional que não tem profissionais. E isso, acho que é louvar, porque nós apostamos muito na formação e no jogador português, e isso acho que pode ser a diferença. Por isso, estamos bem, temos um jogo a menos, vamos já com o Cascais a dia 7 de janeiro, e o nosso objetivo, é claro, é estar na fase final e esperar ir mais uma vez à final, e quem sabe se está a terceira de vezes, porque realmente já não somos campeões há alguns anos e acho que esta geração que vai agora ao Mundial, temos muitos jogadores foram à seleção e, por isso, acho que pode ser um bom ano para o direito. Exato. Essa questão dos jogadores da seleção, vamos falar daqui já a seguir, mas eu queria te perguntar uma coisa. Falavas que, e como treinador que transitou entre várias equipas técnicas, primeiro com o Miguel, depois com o Aguilar e agora com este treinador argentino, diz-me, falas que mudou tudo. dá-me três ou quatro coisas que sejam dramaticamente diferentes no método de trabalhar agora, que não eram utilizadas antes. Olha, ele era treinador dos Pumas da Argentina, e diz-o 20 argentinas, e dos Jaguars, e hoje em dia são estruturas totalmente profissionais, por isso ele é, sendo o Aguilar, e também era profissional, mas ele, como trabalhou com 100% de jogadores profissionais, traz o espírito diferente, o espírito de quase, quando estamos a treinar, são profissionais, por isso, é muito, muita dinâmica, muita, tudo muito ao pormenor, muito poucas pausas, o nosso programa físico, basicamente, antigamente, dava o aquecimento e quase que podia para casa, hoje em dia ele está lá com o cronómetro e é tudo ao cronómetro, aos 7 minutos muda o exercício, muda o treino, mesmo nós treinadores também, ele prepara os treinos muito, muito, detaladamente, isso para nós é bom, porque estamos sempre a aprender, mas assim, as grandes diferenças foi a nível da defesa, ele, tudo para ele é a defesa e, por isso, a nossa estrutura defensiva mudou toda e, por isso, para os jogadores, de repente, estão há 5 ou há 6 anos como maneira de defender, de repente, mudar a estrutura defensiva, posições diferentes no campo, não é fácil, mas, por isso, eles agora estão, já estamos, finalmente, passados alguns meses, já estão a assimilar tudo e, quando isso surge, é natural, porque ele é o que diz, os campeonatos já vão ser na defesa e nós, realmente, ainda este fim de semana, tivemos jogo com a Académica e não sofremos pontos, não sofremos ensaios, só de pontapés e, por isso, já estamos a crescer, a nível de ataque, ainda a coisa não está bem aliada, porque, já está, como ele está muito focado na defesa, esta primeira etapa da época foi muito na defesa e já está a surgir efeito, temos sofrido poucos pontos e, agora, daqui para a frente, focar mais no ataque e, acho que, agora, vamos começar a jogar um raio melhor e mais dinâmico e, por isso, temos tudo para crescer ainda. Exato, vocês, estava aqui a olhar, mais uma vez, para a tabela, vocês são a equipa que tem menos ensaios sofridos e menos pontos sofridos, tem, pelo que está aqui, seis ensaios sofridos, apenas 71 pontos também sofridos, a segunda melhor equipa é o Kudu, com 82. Pronto, e achas que, só para fechar este capítulo, achas que foi fácil para o próprio treinador mudar um bocadinho o chip de trabalhar com atletas profissionais para, agora, treinar com atletas amadores, porque não é claramente a mesma coisa, em termos da própria gestão de horários, o próprio atleta chega ao fim do dia já com o trabalho feito, não deve ser bem a mesma coisa, não é? Sim, ora, acho que ele se está a adaptar, não é? Está cá, chegou em setembro, por isso, agora sim, está a adaptar, está cá com a família, o filho dele também vai e joga connosco, que ambientou-se muito bem, e por isso está-se a ambientar, claro que está a mudar muita coisa, mesmo a mentalidade dos jogadores também está a mudar, o que é bom, porque, Calis, os vossos são amadores, mas têm condições profissionais, hoje em dia, no direito, temos umas condições espetaculares, temos uns campos incríveis, temos um ginásio espetacular, que na minha altura não existia, e por isso a matéria-prima está lá, os jogadores estão lá, agora é dar ao trabalho, e realmente eles estão muito focados, também é ano mundial, por isso nós temos já alguns jogadores de ação, mas queremos ter mais, nós em 2007, eu quando fui ao mundial, nós éramos maioritariamente do direito, e é o que eu lhes digo, vocês agora são alguns, mas na minha altura ainda éramos mais, e isso é para a seleção e para nós para o direito, porque se nós tivermos mais organização, significa que são os melhores, e competem com os melhores, e por isso, como tu dizias, os lusitanos, acho que é fundamental, por isso temos todas as condições, ele está-se a ambientar, está cada vez mais ambientado, o espírito de equipa é espetacular, por isso acho que pode ser um grande ano para o direito, e no futuro também. Exatamente, vamos passar, aproveitar agora a fazer a ponta que estavas a falar para os lusitanos. Este impacto na Lusã, e agora não tenho um calendário presente, mas é uma das coisas que até no episódio passado falamos com o Amarelo Cabral e ele falava precisamente de um problema que eu acho que afeta todas as equipas, mas se calhar o direito é uma das que mais é prejudicado. O que é aquela questão do calendário, vocês terem que jogar muitas vezes em fins de semana onde há o lusitanos, ou mesmo a seleção, e vocês sendo um dos principais fornecedores de jogadores à seleção, como treinador, que tipo de dificuldades é que isso vos coloca? Acho que é mais ou menos óbvio, mas diz-me lá, e que tipo de estratégias é que vocês estão a encontrar para fazer frente a isso? Porque apesar disso, a verdade é que os principais fornecedores de jogadores à seleção continuam a ser os melhores colocados na divisão do ano. Sim, olha, realmente, falando desse empate com o Luzão, foi claramente muito esse aspecto. Nós tínhamos na altura, se não me engano, oito jogadores na seleção, nos lusitanos, e não puderam jogar connosco, aliás, tivemos até um dos jogadores, o Pilar, nós começámos, o Pilar é uma opção fundamental no rugby, e que não há muitos em Portugal, e por isso nós tínhamos quatro primeiras linhas a jogar por Portugal, e um deles que nem sequer foi convocado, e nós dissemos, ok, então se ele não for convocado, pode jogar, nós percebemos, na Luzão, percebemos que ele joga, e a resposta foi negativa, porque ele nem sequer pode jogar esse jogo, isso realmente, dando todo o mérito à Luzão, porque não é dar o mérito, mas estávamos com muitos jogadores na seleção, e esse jogo foi claramente esse o aspecto. Nós, o que nós, o que dizemos aos jogadores é aproveitem, porque realmente, tendo os melhores da seleção, tendo os melhores dos oito anos, é a altura dos jogadores que, se calhar não jogam tanto, a se demonstrarem, por isso temos, como não se sabe, nós temos três equipas, temos a Honra, os Challenge e a Equipa B, que temos já desde o ano passado, e por isso muitas vezes, eu nem sequer fui à Luzão, porque no mesmo fim do mesmo dia, tive um jogo pela equipa de Challenge, em que sou também treinador, e por isso, muitas vezes, temos que ter 60 jogadores a competirem no fim de semana, por isso, como devemos falar, não é fácil, não é principalmente para Pilares, porque não há muitos, por isso, é uma responsabilidade para os jogadores que ficam cá, que ficam no direito, sabem que os melhores estão a representar os líderes da seleção, por isso é a maneira de eles deixarem à frente, muitos jogadores que foram passados já vão na equipa B, este ano estão a jogar na equipa principal, por isso é uma, é bom para nós, 100% amadores, 100% portugueses, como as outras equipas, a Luzão, o Codulo, todos têm muitos estrangeiros, é o que eles preferem assim, nós não, nós preferimos apostar na prata da casa, e acho que tem dado muitos frutos, e por isso é que temos mais jogadores na seleção, e nos lusitantes, porque lá estamos aqui dos mais portugueses, automaticamente, levamos mais jogadores na seleção, o que é bom para nós, é um para o clube e para os jogadores. Mas vocês, como equipa técnica, não sentem que devia haver uma gestão diferente do calendário por parte da federação? Olha, isso, claro que isso é falado, não é? Mas, o importante, no fundo, o principal objetivo que era Portugal ir ao Mundial foi conseguido, por isso demonstra que não foi assim tão mal feito, não é? Se eles tivessem falhados e nós tivéssemos tanto tempo sem as jogadoras e não serviu para nada, não, serviu, correu tudo bem, importante é, lá está, os jogadores na seleção têm muito poucos estrangeiros connosco, e muitos poucos jogos, por isso realmente é difícil, eles quando vêm, são os jogadores principais e são os líderes, e de repente estão num sistema novo, totalmente novo, por isso, e eles também ainda estão a assimilar, por isso é que eu te digo que acho que na equipa à frente ainda vai ser melhor, desde que agora a época vai ser mais cumprida, e já com eles, já não há jogos dos 18 anos, e isso vai ser bom para nós, e por isso, agora eles já estão mais focados, já estão, o foco deles era muito o campeonato do mundo, o que é normal, foi conseguido e agora tem tempo para se focar no direito e vêm coisas boas. Exatamente, pronto, transitamos então para os 18 anos, os 18 anos cumpriram este ano a segunda aventura na Rébia Europe Super Cup, saíram um bocadinho mais cedo este ano que no ano passado, tendo vocês vários jogadores nos 18 anos, como é que vocês olham para este trabalho que tem sido feito nos 18 anos, mesmo em termos de evolução dos próprios jogadores, porque dá-lhes outro traquejo, certamente, esta experiência? Exato, olha, acho ótimo, acho que é muito bom para os jogadores, porque é diferente estarem a jogar aqui em casa com os jogadores que eles já conhecem, já com o Alessandro, com o Nessus, do que estar a jogar com os jogadores transes lá fora, por isso acho que são os menores jogadores portugueses, não tendo os jogadores lá de fora, acho que foi uma grande dinâmica, tínhamos um jogo que gostava muito, gosto muito de ver os dois anos a jogar e acho que isso foi benéfico para a seleção, acho que criaram uma seleção engraçada, este ano realmente, como tu dizes, perdendo nas meias-finais, mas acho que não é todo um problema grave, acho que é uma maneira de lançar jogadores a nível internacional um pouquinho abaixo de Portugal e por isso acho que é mais valia para os jogadores e para a seleção. Exatamente, muita gente associa um bocadinho o sucesso da seleção também àquilo que tem sido a experiência nos lusitanos, portanto acho que pelo que disseste partilhas mais ou menos dessa opinião, não é? Sim. Pronto, vamos então olhar para a seleção. A seleção teve aqui um percurso, como é que eu ia dizer, um bocado complexo até atingirmos este objectivo, portanto tivemos, fomos tendo segundas vidas, não é? Sim. E aproveitamos da melhor forma até, literalmente, mais outra segunda vida que tivemos naqueles segundos finais já do jogo com os Estados Unidos. O balanço é óbvio quando se atinge um mundial, no contexto daquilo que é o rugby em Portugal, claro que tem que ser positivo, mas olhando mais para aquilo que foi a prestação no seu todo, não é? Porque ao fim e ao cabo isto começa tudo com ficarmos de fora do Mundial e depois sermos apurados por, mais uma vez, a Espanha ter um jogador com problemas lá mais burocráticos. No geral, que balanço é que fazes? Tendo em conta também esse, porque não convém esquecer que antes do sucesso houve esse insucesso, não é? De certa forma, porque ficámos de fora do Mundial, inicialmente. Sim, olha, o que tu disse, tivemos realmente muita sorte, mas sinceramente acho que vendo a seleção como a seleção joga, eu acho que sinceramente comerciamos, porque mesmo agora eu estourando no Dubai, ainda ontem estava a ver uma espécie de documentário, nós éramos os underdogs, ou seja, toda a gente achava que os Estados Unidos ou mesmo Hong Kong que conseguiam qualificar, por isso, e quando assim é, ainda sabe melhor. Realmente a World Drive, ontem estive a ver um pequeno documentário, em que eles falaram só do Quénia, de Hong Kong e dos Estados Unidos e pouco se focaram em nós, porque acho que nunca achavam que Portugal era capaz de lá chegar. Claro, se calhar se foi um insucesso não termos ir diretamente, talvez, mas a verdade é que a Espanha está muito forte, é o segundo ano consecutivo que eles falam, eu prometo para o Mundial devido a questões burocráticas, não deve ser nada fácil para eles e eu tenho alguns ex-colegas que jogavam contra mim, espanhóis, e eles realmente, é uma facada no coração, porque nós vemos o lado pela positiva, eles veem o lado pela negativa, porque se nós tivermos short, eles tiveram muito azar, apenas por causa de um jogador, mas vejo como sucesso, vejo, acho que o trabalho está a ser bem feito, acho que Portugal joga um heavy espetacular, fizemos jogos espetaculares contra o Japão, contra o Canadá, por isso acho que temos uma seleção de grande futuro, por isso acho que isto vai ser ótimo para o heavy português, como sabes, a última vez foi em 2007, que foi um grande boom no heavy nacional, mas se calhar não foi, as coisas não foram bem feitas, foi a primeira vez, esta vez tinha a segunda vez, já temos mais experiências, já sabemos onde é que temos que analisar as forças todas, por isso acho que vai ser um momento espetacular para o raio português, para quem vai lá jogar, mas não só, para os jogadores mais novos que estão cá e que vão ver Portugal mais uma vez na televisão, a jogar contra os novos do mundo, por isso provejo coisas boas para o raio português e para os jogadores portugueses, temos mais jogadores e não lá para fora, é fundamental, jogaram profissionais, aqui ao lado da Espanha é totalmente profissionais, os jogadores são totalmente profissionais e mesmo assim nós conseguimos nos bater de igual para o raio português e ganhar, por isso acho que boas coisas para o raio português vem aí. Exato, nós temos em 2007 depois esse boom que disseste, depois faltou dar continuidade para que as coisas se mantivessem, temos agora outra vez uma segunda vida para tentar fazer isso. Pronto, olhando, estou aqui agora com o grupo Portugal aberto, é um grupo que como é óbvio não é complicado, fosse ele qual fosse, mas este não é especialmente simples. nós temos aqui Galos, Austrália, Fígia e Geórgia, que perspectivas é que tens da nossa participação, o que é que esperas, além de, pronto, nós, e pelo menos eu tenho a sua opinião, nós apresentamos um raio positivo e acho que entusiasmante, de vez em quando não conseguimos pôr em prática aquilo que é o nosso jogo, mas quando conseguimos acho que é entusiasmante, mas perante este tipo de adversários, achas que vamos conseguir mostrar esse tipo de jogo ou vai ser uma coisa muito sofrida? O que é que se vai passar em França? Olha, sofrido vai ser de tristeza, porque realmente estamos já contra grandes seleções e tendo no Mundial estamos já contra os melhores. Nós, em 2007, o nosso grande objetivo era tentar uma vitória contra a Roménia, que infelizmente não conseguimos, por isso acho que, como o Presidente da seleção já disso, eles vão lá para tentar fazer história e ganhar um jogo, acho que com a Geórgia é possível, com os Fiji, depende de como é que os Fiji antes estarão nesse dia, porque é uma seleção, em 7 é espetacular, em 15 é um bocadinho a jogar espaços, por isso vamos ver como é que eles estão, quando chegarem lá, Gals neste momento, não está num bom momento, mas Gals é sempre Gals, a Australia vai ser um jogo complicado, mas acho que tem muito a ver com, estou curioso para ver como é que os 3 quartos vão portar, porque os 3 quartos vão portar, porque os 3 quartos vão portar, a 3 guibas, a nível avançado, essa é mais difícil, esse é sempre o nosso, não estou andando aqueles, mas é sempre que nós somos jogadores mais pequeninos, importante é não ter lesões, porque nós em 2007 tivemos muitas lesões de jogadores importantes, e por isso vamos ver, vamos ver quem é que os jogadores ainda vão enxergar, temos alguns jogadores que jogam em França, que talvez poderão representar ainda a seleção, mas vamos ver, acho que é apostar nos jogadores que fizeram o apuramento, estou muito curioso para ver como é que vão ser estes jogos, acho que vão ser jogos duros, mas acho que nos vamos bater bem, porque a seleção, como tu dizes, joga um bom rugby, vamos ver, vamos ver se os resultados vão ser parecidos ou não connosco em 2007, acho que o rugby mudou muito hoje em dia, por isso vai ser engraçado. Tens a expectativa de que eventualmente possa surgir uma vitória com a Georgia, ou até talvez com o Fiji, olhando aquilo que foram os amigáveis com, por exemplo, o Japão e o Canadá, não é? Pois, é um bocadinho isso, se bem que a Georgia, como viste, que há com a Galos ainda há pouco tempo, por isso a Georgia está a subir muito também, mas vamos ver, a Georgia, nós também nos batemos tac a tac com eles, mas é um jogo, diria 60-40 para eles, mas nunca se sabe, com os Fiji vai ser mais difícil, aí com o Galos também, mas quem sabe fazer uma gracinha, depende de como é que eles na altura estarão, e nós também. Olha, para fechar, eu tinha aqui também a ponto, uma pergunta ainda relacionada com o Mundial, olhando para o Mundial e também para os jogadores que Portugal costuma apresentar, quais é que achas que serão as figuras, as principais figuras de Portugal neste Mundial, em termos individuais? Olha, eu gosto muito do Samuel, eu joei com ele, joei com ele vários anos na sessão, na altura ele jogava, algumas vezes era uma suplente, ele era uma suplente, ou então ele jogava a 9 e eu a 10, acho que transmite uma grande segurança à equipa. Gosto muito do Marta e do Stort, acho que são jogadores incríveis, o Marta e o Stort infelizmente foram para a França, infelizmente para o direito, mas felizmente para eles e para o Harry Português, porque eles têm muito, muito talento, esses dois jogadores gosto muito de ver, e depois temos o Nuno de Sousa Guedes, que joei há muitos anos, ele jogou comigo direito, acho que é um talento incrível, os três quartos são espetaculares, estou aqui, se caralho estou a ser injusto, não estou a falar de nenhum avançado, mas realmente é a opção que eu jogava, e acho que temos muito talento, por isso gosto muito do Samuel, gosto muito do Alper, como também o Capitão, o Tomás, também está a servir muito, mas para mim o Sousa Guedes, o Stort e o Marta são três foras de série, com o Samuel a comandar ali os corlinhos, com o Jerónimo também está a crescer muito, por isso acho que temos uma seleção de três quartos espetacular, todos eles, muitas vezes o Cordoso Pinto fica de fora, e é incrível, eu gosto muito de ver o Cordoso Pinto a jogar, por isso, temos muitas opções, muitos bons jogadores, acho que melhores do que na minha geração, do que em 27, por isso estou curioso para ver como é que vai ser, mas estes três realmente têm as mesmas medidas, são realmente jogadores fora de série. Ok, o Nuno Sousa Guedes, temos uma conversa marcada com ele para a semana, já andamos há um ano atrás dele, é mais difícil de apanhar fora do campo do que dentro do campo, e mesmo assim dentro do campo é quase impossível. Pronto, olha, Pedro, terminamos, resta-me agradecer-te novamente, desejar-te um ano de 2020, um bom Natal, não é, que é a mãe, estamos aí, e o ano de 2023, pá, com tudo, com tudo de melhor. Obrigado, Sérgio, obrigado pelo convite, um grande abraço, e força aí. Tá, obrigado, obrigado. Obrigado, Sérgio, obrigado.